Estados Unidos investigam a possibilidade de que o novo coronavírus tenha se originado em um laboratório na China. Você está na TV Coyote, lembre de inscrever-se no canal, clicando em inscrever-se aqui embaixo pra ficar sempre muito bem informado. E por favor, antes de tirar qualquer conclusão ou antes de espalhar este vídeo, de compartilhá-lo, assista até o final. Porque o tema que eu estou tratando aqui, ele é alvo de muitas notícias falsas, ele é alvo de muitas especulações sem embasamento. Então é importante deixar tudo bem claro, tá gente? Está tudo bem embasado o que eu estou trazendo aqui, vou pôr bibliografia aqui na descrição. Vamos lá. Está em todos os jornais de hoje, dessa sexta-feira, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o governo americano está investigando a possibilidade de que o novo coronavírus tenha surgido em um laboratório que fica na cidade de Wuhan, na China. O primeiro lugar onde você teve a detecção da circulação do novo coronavírus foi efetivamente em Wuhan. E foi o primeiro local onde você teve uma crise gerada por ele, onde teve muita gente infectada. Foi o primeiro lugar a decretar lockdown, por exemplo, né? Fechamento total, quarentena e por aí vai. A versão oficial do governo chinês é que o novo coronavírus, ao que tudo indica, surgiu no mercado de peixes da cidade de Wuhan. Este mercado de peixes não vende só peixe, ele vende vários animais exóticos. E esses animais exóticos frequentemente são colocados como origens de vírus, que circulam entre animais, mas que podem se adaptar ao humano e circular entre os humanos, que aí foi o que aconteceu. Então, que surgiu em um animal, isso não é colocado em dúvida, tá? O que o Donald Trump disse cria um impacto bem grande. A gente sabe que ele tem aí todos os rachas com a China, tudo que ele vem chamando de vírus chinês e por aí vai. Mas essa informação, ela passa a ganhar um corpo de verdade quando a gente leva em consideração o que vem sendo dito nos últimos dias já pela imprensa dos Estados Unidos. E aqui eu me refiro à imprensa séria, aos grandes jornais dos Estados Unidos, tá? Os grandes jornais dos Estados Unidos vêm indicando evidências de que é possível que isso tenha acontecido, de que o novo coronavírus não tenha surgido no mercado de Wuhan, e sim em laboratório. Qual seria este laboratório? Este laboratório seria o Instituto de Virologia de Wuhan. Ele é nível 4 de certificação de segurança. É o mais alto na área da biopesquisa que existe. Esse laboratório estuda várias coisas. Entre elas, e com um enfoque bem grande, coronavírus em morcegos. Eles pegam morcegos em cavernas, em lugares, e analisam a predominância de vírus do tipo coronavírus em morcegos. Coronavírus não é algo novo. Coronavírus sempre existiu. O que é novo é essa cepa do coronavírus, né? Essa cepa que origina a doença Covid-19 e que se prolifera entre seres humanos. A epidemia de Sars, que a gente teve no começo dos anos 2000, na Ásia também, ela vem de um coronavírus. Então, esse laboratório de Wuhan, ele pesquisa isso justamente para você evitar situações como essa. Para você conhecer melhor o coronavírus, para você saber como ele age, e quais são os riscos que ele pode trazer para a humanidade. Os riscos de que exatamente o que está acontecendo aconteça. Bom, a hipótese do Trump é justamente que alguém desse laboratório tenha se infectado e, por algum animal que eles estavam analisando, e sem querer levou o vírus lá para fora. Levou ele para o mundo. Bom, a imprensa vem trazendo nesses últimos dias que, segundo fontes diplomáticas do governo dos Estados Unidos, funcionários da Embaixada Americana na China visitaram o laboratório do Centro de Virologia de Wuhan há cerca de dois anos e alertaram para Washington, para a sede do governo, sobre condições inadequadas de segurança que estariam acontecendo lá. Essa informação das fontes diplomáticas vem sendo levada a sério pela imprensa, tá bom? O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas dos Estados Unidos, o Mark Mayer, ele disse que há muita especulação em que, neste momento, as investigações das agências de inteligência são inconclusivas. Ele afirmou que o peso das evidências indica até agora que o novo coronavírus é natural, mas que ainda não se sabe ao certo. Bom, gente, vamos para pesquisas? Vamos falar de ciência? Uma pesquisa de um grupo de cientistas foi publicada, algumas semanas atrás, na revista científica Nature. E essa pesquisa foi o que embasou mais a hipótese e a clareza de que o novo coronavírus não foi criado em laboratório, como muita teoria conspiratória estava espalhando. Essa pesquisa analisou o vírus em laboratório e chegou à conclusão de que ele é natural, não tem o perfil, não tem características de vírus que são desenvolvidos propositalmente por seres humanos em laboratórios. Essa pesquisa da Nature está sendo levada muito a sério e ela não contradiz com a informação que está sendo passada agora. Vamos entender. Além disso, tem a versão oficial da China que continua sendo do mercado. Mas na China isso não é consenso, né? Um estudo feito por pesquisadores chineses contradiz com a informação oficial do surgimento no mercado de peixes. Esse estudo foi publicado na revista The Lancet, também extremamente respeitada, e examinou pacientes internados com a Covid-19 na cidade de Wuhan durante o mês de dezembro do ano passado, quando o vírus começou a se espalhar. E indicou que a primeira pessoa infectada, que seria a primeira pessoa infectada, e que teve sintomas da doença, né? Não teve exposição ao mercado. Seria um paciente sintomático, ele podia ter pego de alguém que é assintomático e teve relação com o mercado. Isso ainda está em aberto. Mas o estudo vai nessa direção e coloca em dúvida a versão do governo chinês. É o seguinte. A China não é transparente com relação ao que acontece lá, e a gente sabe disso. A China não foi transparente com relação à pandemia no início dela, quando nem era uma pandemia, né? Quando era um surto na cidade de Wuhan. Tem uma coisa que a China não foi a transparente. Ela limitou as informações e tentou segurar o negócio, até que uma hora ficou inevitável. A China vem sendo criticada por dificultar várias questões na investigação do surgimento do vírus. Sim, vem. Uma coisa é isso. Outra coisa é você dizer, juntando essas informações que eu repassei até agora, que a China criou o vírus em laboratório de propósito para ferrar o planeta e sair ganhando. E isso é bem fácil de derrubar, gente. Saiu o resultado do produto interno bruto chinês, do PIB chinês, soma de tudo que é produzido na China. Desabou 6,8% no primeiro trimestre, comparando com o primeiro período do ano passado. 6,8%. É a primeira queda trimestral do PIB da China que nós temos desde de 1992, quando começou esta série histórica. O PIB da China anual não cai desde 1976, no período da Revolução Cultural. Só cresce. Cresce muito. Em termos anuais, o FMI está estipulando que o PIB chinês caia, cresça, desculpa, 1,2% nesse ano. Seria praticamente o menor crescimento da história e muito menor do que estava previsto antes, a situação toda. um dos maiores entraves que a China tem agora para retomar seu crescimento, agora que acabou a epidemia lá, que está bem mais calma, um dos maiores entraves é a vida lá não voltou ao normal ainda pelo medo de que a epidemia ressurja. É mentira que a China está com uma vida normal. É mentira. Não está. A China ainda está em grande medida paralisada e aterrorizada com o que aconteceu no começo do ano. As pessoas ainda estão com a vida muito limitada, principalmente em Wuhan, que não é uma cidade qualquer. É uma cidade essencial para a economia chinesa. Além disso, esse fator reduz o consumo interno na China. Além disso, a China depende muito do consumo externo. Depende muito dos produtos que leva para os outros países. Os outros países estão se ferrando agora. O consumo está caindo. A China não tem para quem vender. Isso vai ser pesadíssimo para a recuperação chinesa. Isso é um problema sério. Então, tudo o que aconteceu esse ano, a China só tem a perder. Aliás, todo mundo só tem a perder, tá bom? Com raras exceções de pessoas que vão conseguir sair por cima, tá? Todo mundo só tem a perder. Não derruba o fato de que sim, é possível que o vírus tenha surgido em um laboratório. as evidências da Nature mostram, gente, que ele surgiu de um animal, mas ele ter escapado de verdade para o ser humano, infectado um ser humano, pode ter sido sim um processo que aconteceu dentro deste Instituto de Virologia de Wuhan. É importante a gente acompanhar isso. É importante a gente ficar de olho nisso, porque isso vai entrar para a história. Esse é um fato histórico gigantesco a pandemia que está acontecendo. E de onde começou? Isso é essencial para a gente evitar que se repita? isso é essencial para a gente conseguir agora trabalhar no combate ao vírus, tá bom? Mas vamos tomar cuidado com as teorias que isso pode gerar. Tomar muito cuidado com as teorias. Não é uma versão maluca, o Trump pode muitas vezes falar coisas sem embasamento, mas neste caso, pelo que vem saindo na imprensa, é verdade. É verdade. Por que o Wuhan em específico investigava novos coronavírus? Coronavírus de um modo geral, não novos. basicamente porque lá na Ásia foi o epicentro da crise da pandemia da epidemia de Sars no começo dos anos 2000 e por aí vai. Tá, gente? Então é isso. Acho que é importante dar o feedback dessa informação toda porque o negócio ainda vai dar muito o que falar. Eu vou voltar com esses assuntos mais vezes, a gente vai cada vez mais entender e espero que as coisas fiquem bastante claras e que inclusive haja mais transparência por parte da China. É óbvio que a China também tem medo de que se descubra de que foi causado por um acidente humano a questão toda porque aí ela pode ser mais culpabilizada do que com os simples fatos de alguém que comprou algo no mercado. Tá bom? Primeira versão pessoal eu ainda acho que o mercado é o mais provável mas não descarto não descarto a possibilidade de ter fugido de laboratório. Um abraço.